e falou falou só sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal SubmarioJR já sabem como é que é todo aquele que é subscrito chega deixando seu like você que quer do para cada vez nesse vídeo não esqueça de inscrever ativar o sininho compartilhar com mais e mais pessoas sabe como é que é pessoal vídeo aqui no canal segunda terça quinta sexta-feira lives sábado na quarta sábado domingo 18h30 horário do Brasil 21h30 horário de Portugal Angola e 23h30 horário de Moçambique e isso mesmo horário de Moçambique e então só para quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp aqui do canal aqui na descrição primeiro link também para quem não sabe tem uma viagem marcada para o Brasil marcada em trás para mim que eu quero fazer para o Brasil em março do próximo ano e quem quiser ajudar aqui contribuir para mim a viagem para o Brasil que é dar aquela fortalecida aquela força tem uma vaquinha aqui na descrição qualquer qualquer ajuda já é bem-vinda mas quem não puder ou quem não quiser só deixando seu like compartilhando assistindo o vídeo e deixando seu comentário e assistindo sempre as lives já vai estar ajudar muito muito mais do que que você imagina e agora pessoal como tá na descrição como tá na descrição o vídeo de hoje eu vou reagir ao Beto Carreiro que é o sexto maior parte do mundo e o maior parque da América Parque temático da América Latina espero poder conhecer um dia o Beto Carreiro e agora vamos reagir ao Beto Carreiro que tela gravada e vamos sejam bem-vindos ao voto da natureza no vídeo de hoje iremos conhecer o parque temático Beto Carreiro localizado no município de Penha em Santa Catarina vamos desgravar o maior parque temático da América Latina sem atrações eu gostei desse Drifter de Hot Wheels Uau mas 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 até que tá aí sem conta R$179 para o turbo sem atrações Uau não eu não tirei a coragem 4.5 vezes a força da gravidade eu não teria essa coragem nunca Uau não eu não tirei a coragem nunca eu queria muito conhecer o Beto Carreiro mas depois de ver isso ainda não tenho toda a certeza que o que eu conheci eu ainda não tenho tanta certeza que o que eu conheci sim agora tá esse esse aqui pode me chamar de arregal mas esse aqui eu irei eu achei muito bonito muito bonito muito bonito muito bonito muito bonito bom 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 Corremos curvas cheias de adrenalina e chegamos a 40 km por hora. Saindo da Tiger Mountain, passamos pelas xícaras malucas, que rotacionam sem parar e deixam você tonto mesmo sem querer. Vamos agora explorar as áreas dos piratas. Acho que a única coisa que eu não gostei foi uma xícaras. Acho que não serve todos zoncos. Chegamos até o barco pirata, onde podemos brincar como se estivesse no alto mar. Aproveitamos que começou a chover e vamos então para as atrações que podem molhar. Uma dica é você comparar as capas de chuva antes de ir para o Beto Carrera, já que do lado de fora é bem mais barato que lá dentro. Começamos com o pedalinho temático. Pode ser um minibarco pirata ou um pedalinho normal. Mas é um monte de gatos assistindo tudo isso em um único parque. Rios, não sei o que. A próxima atração é o Tibum, uma montanha russa na água, acredita? Os carrinhos agora são barcos, onde os passageiros sobem até uma altura de 15 metros e despencam em um tanque de água a 80 km por hora. Não, essa aqui dá vontade, essa deu vontade. Mas que às vezes acaba encharcando o marquinho vizinho. Seguindo para a próxima atração na água, chegamos no Rasca Acústica, uma expedição dentro de um tronco de água. A água é muito bonita. A água é navegando dentro de uma grande montanha mágica, que nos leva a mundos fascinantes. Gostei muito dessa atração lá. Paramos para merendar um pouco antes da grande atração do Parque Beto Carreiro, onde aproveitamos para dar uma volta no carrossel veneziano, localizado no centro da praça de alimentação. E a grande hora chegou. Seguimos então para o Hot Wheels Epic Show, onde o público encontra uma apresentação incrível de manobras radicais, carros e motos velozes e muita adrenalina. Então, se você é fã de carros ou gosta de emoção, esse show você não pode perder. Mas como ele consegue levantar aquele um pneu só? E depois de muita adrenalina com os carros, vamos passear no zoológico do Beto Carreiro? Ainda tem zoológico? Não. Não, não é possível. Não é possível. Quem é que zoológico? Não. Não. Não, quando eu tive a oportunidade, eu quero muito, muito mesmo conhecer o Beto Carreiro. Fiquei deslumbrado com o Beto Carreiro. A próxima parada é na estação João Alves de Queiroz, onde iremos fazer o passeio pela ferrovia Dinamagic e seus 5 quilômetros de extensão. Isso tudo dentro de um único parque. Isso tudo dentro de um único parque. Único parque. No curso, passamos por incríveis cenários e muita natureza preservada, até chegar no ápice do passeio, onde encontramos a fazenda do Beto Carreiro e somos salvos de bandidos do Velho Oeste pelo nosso grande herói. O trem finaliza com uma viagem à terra dos dinossauros, passando por uma caverna repleta deles e cheia de emoções. Caralho. Eu fiquei perdido aqui no vídeo já. Eu acho que é impossível em um dia você conseguir explorar todos, entende? Não é possível. É aquilo que eu disse, é impossível você visitar tudo isso em um dia só. Muita coisa. E aí, portou mais de qual atração? Comente aí embaixo o que achou desse incrível lugar no nosso prazer. Até a próxima aventura. E eu quero ser sincero de todas as atrações. A atração que eu mais curti. Primeiro, acho que o zoológico e aqueles brinquedos de água, né? Montanhas russas, como aquelas radicais. Principalmente, até nas mulheres russas, eu até que arriscaria a ir. Porém, aquela que desce em uma velocidade de 150 km, não. Eu não poderia arriscar. Mas a verdade é que eu fiquei totalmente deslumbrado com aquilo que eu vi. E se eu já queria ir para o Brasil, agora está ardendo porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu quero. Mas é muito, muito, mas muito fascinante mesmo. Muito fascinante mesmo. Muito mais fascinante mesmo. Espero poder conhecer. Espero poder andar em uma dessas montanhas russas ali e poder filmar isso para vocês. Mas para isso, isso é possível. Quem puder e quem quiser, é só contribuir para a minha vaquinha para ir para o Brasil, que está aqui na descrição. E qualquer coisa já é bem-vindo, já é muito bem-vindo. Quem mesmo compartilhando somente a vaquinha também já é muito bem-vindo. Se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando os vídeos e deixando os comentários já ajuda bastante. Mais do que vocês imaginam. Muito obrigado por tudo. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Cumprimento de você, Boy Super Mario. Falou.